Música Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som meu Gabigol querido! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o balanço geral a partir de agora, Jequitão, Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento sim, na pegada do MG, com assinatura da pioneira TV Leste 40 anos no ar, vem, 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 vem Isso mesmo, eu aqui e você aí, parceria que deu certo hoje é dia de TBT, eu preciso fazer uma lembrança Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, 7 de dezembro de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna a 1.123 metros de altitude nível do mar, mostrando aí a região do bairro universitário é, rapaz, aí cresce também, né? universitário que vai, claro que faz menção a proximidade do bairro com a universidade, né? É claro, mas ali faz, é, também, é, adjacência com o Cardo com o Conjunto C, com o Santos Dumont 1 e 2 com o São Pedro do Gabigol não é não, Gabigol? Esplanadinha, está tudo no mesmo bloco é a mesma região Obrigado pela audiência, gente querida Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando os bairros Vila Bretas e São Paulo Olha lá, Moninho, a nuvem escura Olha lá Onde é que é aquele fogo, hein, diretor? É, é fumaça Estou falando fogo, mas é fumaça Onde é fumaça, há fogo, não é não? Olha lá Então aquela nuvem estrupiada lá é por causa da fumaça? Cruz credo Olha, rapaz, o pessoal colocando fogo lá Onde a gente está fazendo caminhada, Lamonia? Lá no Morado do Vale 3, que conversa é essa? Você está fazendo a caminhada e respirando Inspirando, como é que fala? Aspirando Aspirando essa fumaça Os brônquios Não aguentam Para de pôr fogo nas coisas, gente Um calorão desse estacando fogo Que fogo é esse, diretor? O senhor conseguiu ver? Está lá em Coroacina Não é para lá, não, diretor Você é doido? Ali é... Está mais fácil ali Não, o Chonin também não é ali, não, diretor Está mais fácil você falar Quem... Também não Para Inocenso, não Está mais fácil Deixa eu falar Para você não errar mais Está mais fácil Você falar que ali é São Vitor Né? Divina das Laranjeiras Hã? Ou Tu Miritinga Ou Vitória Se é que sou o que é assim Guarapari Né, Namonê? Olha lá Rapaz, rapaz Para de pôr fogo, hein, gente Olha As nuvens dizem Não tem sombra A temperatura pode chegar A trinta e nove graus Umidade relativa do Avaria Entre vinte e nove e noventa e nove por cento Viva, governador Valadares Viva o leste e o nordeste Mesmo com calor É assim mesmo O nosso coração também É bem quente A gente ama, né? É... O BG está no ar Vem comigo porque tem informação E o balaio está cheio, ó